Se alguém me pedir pra falar de uma banda para representar o heavy metal da década de 80, eu indicaria o Iron Maiden, sem sombra de dúvidas, pois tem todas as características possíveis para representar o tal gênero, como solos de guitarra espetaculares, discos emblemáticos, apresentações teatrais, letras de músicas complexas com muito peso histórico, formação clássica com uma cozinha, duas guitarras e um vocalista virtuoso, e claro, um mascote carismático. Assim como várias bandas de longa data, o Iron Maiden teve seu começo com incertezas, seus momentos de glória e sucesso, e claro, diversas divergências e intrigas. E nessa série de vídeos, vamos contar a história do Iron Maiden, E nessa primeira parte, você vai conhecer o começo da banda e seus primeiros lançamentos, antes do reconhecimento mundial. Então, se preparem que vai começar mais uma biografia do canal Flog Rock. Salve galera, quem fala é Pablo Sato, e antes de mais nada, quero convidá-los a se inscrever no canal e ativar o sino, para não perder os próximos vídeos, inclusive, dessa série da história do Iron Maiden. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o like, compartilhe para fortalecer a causa e a espalhar a santa palavra do rock, beleza? Então, chega de enrolar, prepare o santo grau, Fique Tranks e vamos nessa! Tudo começou por volta de dezembro do ano de 1975, quando um certo jovem baixista de 19 anos, chamado Steve Harris, saiu da banda Smiler, por divergências criativas. E também, ele teve seus planos frustrados para ser jogador de futebol. E assim, ele mesmo resolveu montar sua própria banda, onde não teria bloqueio para suas canções, inspirado em diversos livros e filmes, até mesmo fatos históricos. E vale uma dica para você, caso queira saber mais sobre o Steve Harris, como foi sua infância, sua vida pessoal e projetos, eu fiz um vídeo separado, falando apenas dele, no quadro Rock Hero. Se você não viu, eu recomendo muito. Está bem legal e seria um complemento para esse vídeo, beleza? Bom, continuando, Steve Harris deu o nome da sua banda de Iron Maiden, que na tradução literal seria Donzela de Ferro ou Dama de Ferro. Que modéstia à parte, é um nome bem maneiro. Existem duas teorias sobre o nome da banda, e talvez as duas são verdadeiras. A primeira é que foi inspirado no filme O Homem da Máscara de Ferro, e a segunda, e mais aceita, é que foi inspirado na máquina de tortura usado na época da inquisição pela igreja católica chamada Iron Maiden. Steve Harris era um prodígio, tanto na arte de tocar contrabaixo, mas também nas suas composições. O fato de ter tocado em duas bandas e fazer algumas apresentações, meio que virou um rosto conhecido no cenário underground de Londres. E assim, não teve dificuldades para formar a sua banda. Então, em 1976, ele recrutou no vocal o Paul Maruday. E já nas guitarras, ele chamou o David Sullivan e Terry Hansen. E assim, fechando a cozinha na bateria, foi recrutado o Ron Matheus. E, lógico, Steve Harris no baixo. Os primeiros anos do Iron Maiden tiveram muitas alterações de integrantes, antes mesmo da gravação do primeiro álbum. Até aceitarem as condições do Steve Harris, foi muito entre saída e integrantes. Esse período, de 1975 a 1978, eu vou chamar de fase pré-Iron Maiden. Se me permitem, é claro. Um dos motivos para eu chamar essa fase de pré-Iron Maiden, é que não teve gravações oficiais. Pois a primeira formação não durou muito tempo, começando com a saída do vocalista Paul Day, entrando no seu lugar, Dennis Yukok. E que apresentou o seu amigo guitarrista Dave Murray. Já que os guitarristas da primeira formação também saíram. Sendo recrutado Bob Sauer, fechando a formação no ano de 1977. A segunda formação também não durou muito tempo, por desentendimentos com o vocalista. O guitarrista Dave Murray saiu da banda, junto com o guitarrista Bob Sauer e o baterista Ron Matheus. Antes que não sobrasse mais ninguém, e o último que sair fecha a porta e apaga a luz, Steve Harris recrutou o tecladista Thierry Mowry, o guitarrista Terry Rapprain, e o baterista Barry Perkins, que era conhecido como Thunder Stick, e usava uma máscara nas apresentações. Porém, novamente, essa formação não durou muito tempo de novo. Pois imaginem vocês um Iron Maiden com um tecladista, um baterista usando máscara, e um vocalista fazendo cover do Kiss. Algo de certo não estava errado. Isso tudo era inimaginável, não teria como dar certo. Então, o baterista Thunder Stick foi demitido da banda, que futuramente passou a integrar a banda Sanson. O tecladista Thierry Mowry também foi demitido da banda, já que o Steve Harris viu que a sonoridade que ele desejava para o Iron Maiden não combinava com o uso de teclados. Também quem disse tchau foi o vocalista Dennis Yukuk, que decidiu montar sua própria banda. Com a saída do vocalista, o Steve Harris chamou de volta o guitarrista Dave Murray, pois o mesmo Dave Murray saiu por causa do Dennis Yukuk, então dava para chamar ele novamente. Assim, resultando na saída do guitarrista Terry, pois ele queria ser o único guitarrista da banda, tendo como inspiração a banda de Purple. E para ocupar a vaga de baterista foi chamado o Doug Samson, que já tinha tocado com o Steve Harris em projetos anteriores ao Iron Maiden. Agora restando na banda, o próprio Doug Samson na bateria, Dave Murray na guitarra e Steve Harris no baixo. Com essa formação, o trio ensaiou durante alguns meses, até por intermédio de Doug Samson. A busca por um vocalista terminou quando foi recrutado para a banda, o Paul D'Anno, que não escondia sua admiração ao punk rock. Assim, finalmente encerrando a formação base, queria gravar a primeira demo da banda e encerrando a fase pré-Iron Maiden. No final do ano de 1978, o Iron Maiden gravou uma demo contendo quatro canções que serviu com o intuito de divulgar o trabalho para as casas de shows e pubs, ou até mesmo gravadoras. Essa demo caiu nas mãos de Neil Kay, que é o dono de uma das casas de shows em Londres, chamada Andiagen Heavy Metal Soul House. Ele passou a tocar a fita nessa casa de shows e fez sucesso entre os frequentadores. Outra cópia foi parar nas mãos de Ruth Smallwood, que ao ouvir a fita, já entrou em contato com Steve Harris para ser o empresário da banda, o que foi concretizado e ele se tornou um integrante honorário, sendo o líder administrativo e, enquanto Steve Harris, sendo o líder criativo. O Iron Maiden já era a banda mais conhecida que tocava na casa de show Have Met Soul House, que viu a necessidade de lançar a fita demo para vender nos shows undergrounds que faziam em Londres, chamada The Soul House Tapes, em homenagem à casa de show. A fita contém três músicas, como a própria Iron Maiden, Invasion, e a que fez sucesso na cena local, a Parler. Para essa fita demo, a música Strange World não foi incluída, pois a banda não ficou satisfeita com o resultado final. Foram feitas em torno de 5 mil cópias que venderam rapidamente e, hoje em dia, é item raro na coleção dos fãs. Com as vendas da demo e lotando as casas de shows no cenário local, o Iron Maiden conseguiu o contrato com a gravadora E.M.I. Mas, pera, achou que a formação da banda não mudaria? Achou errado, otário! Bom, o Iron Maiden estava buscando um guitarrista para acompanhar Dave Murray, assim, sendo recrutado Dennis Stratton. Também tivemos uma baixa na bateria, pois o Doug Samson saiu da banda por motivos de saúde, e quem entrou no seu lugar foi Clive Burr, ex-baterista do Censo, indicado por Dennis Stratton. Com a nova formação pronto, o Iron Maiden foi convidado para participar de uma coletânea chamada Metal for Mothers, que fomentou mais ainda o cenário underground e o número de bandas de heavy metal na Inglaterra, que mais tarde seria apelidada de New Wave of British Heavy Metal. Ou, traduzindo ao pé da letra, a nova onda do heavy metal britânico. Para falar a verdade, o Eddie já havia surgido no Iron Maiden um pouco antes para deixar os shows mais teatrais. Steve Harris teve a ideia de colocar uma máscara monstrenga atrás da bateria, soltando sangue falso pela boca e saindo uma luz nos olhos. e foi batizado de Eddie. Inspirado em uma lenda bem estranha da Inglaterra, onde uma mãe deu a luz a um menino sem corpo. Eu tenho quase toda certeza que o grupo Hermes e Renato se inspirou nessa história para fazer o vídeo do Jobson ao menino sem corpo. Recomendo muito vocês assistirem essa obra de arte. O ano agora é 1980 e o Iron Maiden já estava no processo de gravação do primeiro disco. E Steve Harris teve a ideia do tal Eddie ser o mascote da banda e ilustrar a capa do primeiro disco. Que pra mim, isso foi uma sacada genial. Para essa missão, eles contrataram um ilustrador chamado Derek Hings, que desenhou o Eddie, dessa vez com o corpo e um cabelo moicano inspirado nos punks. A única alteração a pedido da banda foi do cabelo, que aparentemente manteve o moicano na parte de cima e acrescentou cabelos longos do lado. Tendo resultado na capa do primeiro disco da banda e por falar em primeiro disco... Em 14 de abril de 1980 é lançado o disco de estreia do Iron Maiden, auto-intitulado, formado por boa parte das canções demos que já falei anteriormente e algumas novas. Lembrando que Iron Maiden era uma banda até então desconhecida e esse disco foi usado para introduzir ao admirador do punk rock ao novo som do heavy metal. Pois as canções desse disco tinha um tempero punk, principalmente por parte do vocalista Paul Dayano. O disco auto-intitulado começa com Parallel, com um riff inicial incrível. Além de começar com uma canção incrível, ele terminava com a canção que viraria hino da banda e é obrigatória tocar nos shows até os dias de hoje, a auto-intitulada Iron Maiden. Mas o que impactou mesmo o público e chamou a atenção da mídia foi quando o Iron Maiden lançou os singles desse álbum como a música Honey Free. Outro single de sucesso foi a música Century que no começo só entrou no disco de estreia na versão americana pois quando o single lançou na Inglaterra causou polêmica por causa da capa bem ousada onde o Eddie assassinou a primeira ministra da Inglaterra Margaret Thatcher que era conservadora e era contra todo esse cenário musical que estava desenvolvendo no país A demo Century foi lançada como um single fora do disco de estreia e fez sucesso na Inglaterra ao lançar o disco nos Estados Unidos eles resolveram inserir essa música Outro single que não tem no álbum de estreia mas fez sucesso e infelizmente não foi incluída em edições posteriores foi a música Woman Uniform que é um cover da banda australiana Skyhooks a capa mostra novamente a primeira ministra da Inglaterra e a canção foi o primeiro clipe do Iron Maiden muito bom por sinal Por fim o disco rendeu grande notoriedade para a banda e diversas turnês com o Kiss Judas Priest e Yufu sendo banda de abertura o que foi algo incrível e um ótimo começo para a donzela de ferro Durante a turnê do primeiro álbum o guitarrista Dennis Straton saiu da banda pelo motivo clichê de sempre divergências musicais e pessoais com o resto da banda no seu lugar entrou Ender Smith que foi uma indicação do seu amigo guitarrista Dave Murray assim com essa nova formação deu início a gravação de um próximo disco que iria aproveitar muita música já feita que ficou de fora do disco de estreia e para essa missão de lançar o segundo disco da banda eles chamaram o produtor e engenheiro de som Martin Burt que já era um produtor consagrado produzindo discos de bandas como Whitesnake de Purple e Black Sabbath o Iron Maiden estava ambicioso sobre o lançamento do segundo disco assim em fevereiro de 1981 é lançado o álbum Killers tendo como singles e destaques as faixas Twilight Zone Purgatory e War Child virando música indispensável nos shows da banda também quero destacar a faixa título pela performance vocal de Paul Deano Killers foi superior ao primeiro disco do Iron Maiden tanto em vendagens e crítica e não é para menos a banda já estava mais experiente e contou com um produtor de prestígio também agora Dave Murray tem um guitarrista à altura que é o Adrian Smith o disco rendeu uma torne nos Estados Unidos abrindo shows para o Judas Priest e também rendendo uma torne no Japão onde resultou em um registro ao vivo muito bom por sinal chamada Made in Japan que por enquanto não foi oficializado pelo Iron Maiden mas é item cobiçado pelos fãs esse bootleg eu recomendo muito vocês escutarem esse disco mesmo não sendo oficial pois é um dos poucos registros de qualidade que temos de Paul Diano no Iron Maiden cantando ao vivo e também para termos uma ideia de como foi a turnê dos primeiros discos fica a dica aí tudo parece mil maravilhas a banda agora estava com a formação definitiva e o Iron Maiden deu mais um passo para o sucesso mundial bom nem tudo é flores acontece que o vocalista Paul Diano estava vivendo uma vida autodestrutiva com consumos abusivos de álcool e drogas o que estava influenciando em algumas performances ao vivo e até mesmo quando a banda se juntava para compor e ensaiar novas canções ele não conseguia chegar nas notas exigidas não foi para menos após a turnê do álbum Killers o vocalista Paul Diano foi demitido da banda que a partir daí passou a iniciar sua carreira solo e boa parte revivendo os bons e velhos tempos do Iron Maiden para ocupar o posto de frontman do Iron Maiden o empresário da banda Hood Ismaud estava procurando um vocalista que se encaixava na proposta que Steve Harris sempre quis colocar em prática na banda assim vendo uma apresentação da banda Samson o empresário ficou encantado com o atual vocalista dessa banda nada mais nada menos que o novato Bruce Dickinson convidando ele para fazer um teste para entrar no Iron Maiden bom sobre a banda Samson vale destacar os discos que o Bruce Dickinson gravou na banda se você é fã dele fica aí mais uma dica além disso recomendo dar uma escutada nessa banda por completo o Samson tem como membro fundador o guitarrista Paul Samson que usou seu sobrenome para batizar a banda conforme vocês repararam alguns músicos que eu citei no começo do vídeo na fase pré Iron Maiden também já passaram por essa banda assim como o baterista Clive Burr e o próprio Bruce Dickinson talvez as constantes e inacabáveis mudanças no senso fez com que a banda não conseguisse ter sucesso mundial muitos passaram a conhecer essa banda pesquisando sobre a carreira de Bruce Dickinson ou pesquisando sobre o movimento musical New Wave Off Bridge Heavy Metal que aí já é tema para outro vídeo Voltando ao assunto do Iron Maiden o Bruce Dickinson fez o teste para a banda e obviamente passou seu estilo vocal era diferente de Paul D'Anno era mais agudo e alcançava altas notas era exatamente o que Steve Harris estava procurando e assim no final do ano de 1981 o Bruce Dickinson é oficialmente o vocalista da Donzela de Ferro como todos sabem Bruce Dickinson se consolidou no Iron Maiden que dominou a década de 80 lançando discos incríveis que eu chamo de a Era de Ouro da Banda mas isso eu vou contar em outro vídeo dando continuidade a esse então para vocês não perderem o próximo capítulo e outros vídeos que eu lançar sobre Rock em geral inscreva-se no canal e também ative o sino além disso se você gostou do vídeo deixa o like isso ajuda muito o canal a continuar a espalhar a santa palavra do Rock críticas sugestões e observações nos comentários com educação é claro eu vou ficando por aqui falou e até a próxima e até a próxima